Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista e finalmente, pela primeira vez na vida, eu vou conseguir fazer um vídeo light de Minerva. Um vídeo que eu não tenho que esmiuçar cada pedaço de cada repimboca da parafuseta e abrir tudo para mostrar especificamente o porquê que a empresa vale a pena. Hoje, com a operação maturada, não a tese, mas a operação hoje em dia rodando como operação madura, a gente tem muito mais tranquilidade. Para quem não conhece, a operação é a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, com um aumento considerável no share para 23% da exportação total da América do Sul. Esse crescimento é de uma base que ficava oscilando entre 20% e 19%, dividido em três pedaços a indústria Brasil, que é a operação no Brasil, a Atena, que é a operação em Colômbia, Paraguai, Argentina e, se não me engano, Uruguai também, um pedaço, mas vai ter um mapinha daqui a pouco. E a Trading, que é muito mais para ganhar inteligência de mercado do que propriamente para fazer uma grande operação. De qualquer forma, rende da grana, mas a margem é menor, o ponto não é esse. De qualquer forma, a gente vem justamente acompanhando a maturação da empresa, isso daí por várias e várias análises, descrita com toda a pompa e circunstância no vídeo do terceiro trimestre de 2021, que está aqui na descrição. A empresa, então, acompanhando isso, muda o logo, ótimo, porque aquele logo antes era consideravelmente desagradável, esteticamente falando, mas agora a gente tem todo um modelo novo, um logo novo. O resultado veio muito positivo, o que torna a análise mais um acompanhamento do que propriamente uma análise aprofundada, auxiliado ali pelo início do ano forte, com forte crescimento nas exportações de carne bovina, como a gente tem acompanhado no canal, no Insta, no YouTube, nas lives, eu sempre comento, a diversificação das fontes de importação, então agora a gente tem mais força de Estados Unidos, Egito, menor força de China, de modo a ter menos risco concentrado num demandante de exportação de carne, e agora com o conflito na Ucrânia, a gente vê um maior inflacionamento, pelo menos durante esse período, de curto prazo nos grãos, o que aumenta ainda mais a competitividade da proteína bovina versus as outras, dado que quando você vai criar, por exemplo, frango e suíno, você precisa alimentar eles com justamente derivados ali, aquele farelo de milho, de soja e por aí vai, a gente tem justamente um inflacionamento diferente do gado, que grande proporção aqui do gado brasileiro justamente se alimenta, é grass-fed, né, se alimenta de pasto, e esse pasto não tem aquele encarecimento e tal, não diretamente, tá. É bom deixar claro que o pedaço de ESG, Environment, Social e Governance, Meio Ambiente, Social e Governance é gigantesco, são quatro páginas, se não me engano, da apresentação, a empresa é modelo nisso, especialmente nesse setor, tem ali uma página, se não me engano, só de premiação, e tudo aprofundado na apresentação, pra quem quiser, o que a gente tem que saber sobre isso é o quê? Pra relação comercial, pra relação internacional de abertura de mercado, é super importante ter a minúcia da minúcia da minúcia. Pra gente que é investidor, tudo que a gente tem que saber é que está sendo feito e que ela tem se destacado, isso ela tem feito e tem se destacado. Ótimo, passamos essa parte, tá. A ampliação de investimentos com foco mais na Austrália e na Colômbia, tá, todos eles cherry-picked, então todos eles bem escolhidos, pequenas questões, pequenas coisas pra ampliar a operação, entrar ali na Austrália, né, quando eu falo da Austrália, no mercado de ovinos, a Colômbia, ampliação da produção, tá, e sem afetar a estrutura de capital, então não precisa se preocupar com pagamento de dividendo, reduzir, porque a alavancagem passou, essa não é a ideia, foi inclusive bem esclarecido pelo TIC, inúmeras vezes pra garantir que a galera não entendesse errado, tá, com continuidade de investimentos estratégicos, eu tô falando da Clara Foods, da Amiris, tá, pra alternativa de desenvolvimento de proteína, a Thrive pra parte de produtos financeiros, tá, de financiamento do fornecedor e por aí vai, a Shopper pra parte comercial, tá, e se não me engano tem mais um aí que não tenho de cabeça, tá, todos os investimentos, 100 bilho curto prazista, mas estruturalmente extremamente relevantes, e é justamente isso que leva ela a ser uma operação tão positiva. Isso dito, a gente passa pro New Deal Just, finalmente, tá, essa enrolação toda inicial, daqui pra frente acho pouco provável que a gente tenha, então aproveitem enquanto ainda tem, que mostra um resultado sólido, além de recorde de faturamento, recorde do EBITDA de trimestral e recorde do EBITDA anual, os últimos 12 meses, fechando o ano de 2021 muito positivamente. Tá, o panorama empresarial pro pause, tá, não vejo necessidade de aprofundar cada ponto, então quem quiser dar uma olhada mais a fundo, pausar, tá, os países de operação aí, justamente tirando aquela dúvida que eu tava falando antes, e o market share de exportação da América do Sul na tela, na sequência, a participação das divisões na receita bruta, de modo que a gente vê ali a grande, o ganho de relevância, né, da PINAS, se não me engano, tá, mas se eu tiver errado, acho que é a da PINAS, tá, mas tem um destaque ali pra uma das participações. A abertura da parte exportada, tá, por divisão, vale lembrar que exportação representa 64% nesse trimestre da receita bruta, isso tende a oscilar entre 60% e 70%, então a operação é primordialmente exportadora, eles comentaram na teleconferência que o mercado brasileiro acabou sendo beneficiado, foi o mercado que acabou rendendo positivamente, visão consolidada da exportação, tá, tanto o trimestre quanto os últimos 12 meses, aqui no caso o anual de 2021, chama atenção o crescimento da participação do nafta, justamente com a expansão da exportação ali pros Estados Unidos, primordialmente o nafta e os Estados Unidos, tá. A utilização da capacidade instalada, ainda com bastante espaço pra evolução, então a gente tem ali uma reduçãozinha versus o trimestre anterior, tá, o que abre espaço justamente pra uma forte melhoria nos resultados, sem a necessidade de maiores investimentos em bens de capital, o que deve ser auxiliado também por um investimento outro feito na Colômbia, que deve expandir um pouco essa capacidade, essa capacidade de produção, tá. Receita líquida com crescimento de 31,6% e o year-year versus o mesmo período do ano passado, tá, um crescimento contínuo. O EBITDA com crescimento de 19,2%, a margem vai de 10,8% no ano de 2020 pra 9,8% em 2021, tá, no trimestre, lucro líquido de 150,3 milhões de reais, 31%, 31,7% versus o mesmo período do ano passado de crescimento e mais que dobrando versus o trimestre anterior, tá, então bem positivo o resultado, não exige muito esforço aqui pra entender. Tá, alavancagem em 2,4 vezes, então abaixo dos 2,5, o que justamente segura, mantém aqueles dividendos que a galera gosta, de 50% do lucro e por aí vai, tá. Com redução do carregamento de caixa, foi algo que a gente comentou no trimestre passado, que eles iam começar a fazer dado a maior tranquilidade com a operação já madura, tá, vale lembrar que esse caixa era de 7,9 bi no terceiro trimestre de 2021, então uma redução considerável, tá, comentado justamente no terceiro trimestre de 2021 essa questão, tá, sempre alinhada ali, é interessante que isso daqui mostra justamente a consistência da empresa e o alinhamento que ela tem com os comprometimentos que ela assume, isso daí eu comento há muito tempo da empresa, uma das partes que eu mais gosto aqui da operação. Política de rédeo cambial da dívida passa do mínimo de 50% ali da exposição para 40%, então um pouco de alívio nisso, tá, o cronograma e posição de caixa muito tranquilo e dá-lhe lei a bíblia de management, então gerenciamento de dívida ali sempre sendo feito para melhorar o endividamento, reduzir custos e por aí vai, tá, a joia da coroa, fluxo de caixa livre positivo pelo 16º trimestre, vale lembrar que eu estava aqui quando, acho que eu estava aqui quando o primeiro resultado saiu positivo do fluxo de caixa, esse primeiro dos 16, tá. 203 milhões no quarto trimestre de 2021, extremamente positivo e consistente, dividendos com mais informações na tela, aí justamente para o pause, para a galera do dividendo, a minha posição está aqui do lado, como são várias operações que eu vim construindo, montando o preço médio com o auxílio da BIF11, a opção de compra que a gente tinha, que foi liquidada no dia 27 de novembro, a gente tem aí o preço médio de 5,20, tá, estou bem tranquilo com a operação, a operação madura agora, a operação não há tese, tá, a tese ainda tem o que andar, muito amarrada a tese, tá, com estrutura e resistência, fatores exógenos de uma forma que me deixa cada vez mais tranquilo, longo prazo, brilhante, com muita segurança no caminho, e um começo de ano muito forte, considerando o posicionamento estratégico da operação voltado ali, à exportação, e a gente vê aí os resultados, como vem vindo, muito, muito positivos, tá, dúvida? Eu tô sempre no Instagram, arroba o investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa, opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até amanhã, onde a gente deve ter a análise, ou ômega geração, ou Burger King, dependendo aí de como ser o resultado do Burger King. Valeu, galera!